Você já ouviu falar em combinações análogas, complementares e tríade? Encontrar a combinação mais harmônica é uma das partes mais importantes na hora de compor um look e o círculo cromático pode te ajudar nesse desafio. Quando você aprende a usá-lo, sua percepção sobre esse universo muda e você consegue usar peças com tonalidades que conversam entre si. Hoje quem esclarece tudo sobre combinações de cores é a consultora de imagem e estilo Mariana Cotini. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo jóia, que saudade. Saudade? Como saber se as cores combinam entre si? Então, Hortência, hoje eu trouxe algumas regrinhas básicas que a gente usa na consultoria de imagem para poder explicar como que vocês vão conseguir começar a combinar essas cores, tá? Eu trouxe também alguns slides para poder ir passando para vocês, para poder ir explicando como funciona. Já está no vídeo. Ótimo. Nós temos aí o círculo cromático. São todas as cores universais. Quando a gente faz a nossa coloração pessoal, nós descobrimos se o nosso tom de pele vai harmonizar mais com cores quentes ou com cores frias. Esse é o primeiro passo. Porém, se você não sabe a sua cartela de cores, não tem problema, porque você pode combinar as cores mesmo assim, tá? No segundo slide que eu trouxe é para mostrar para vocês o seguinte. Sempre tem uma expressão que a gente usa que o preto não combina com tudo, né? Porque tem um pouco dessa crença. E por que que não combina com tudo? Quando as cores, elas têm uma pigmentação maior de preto, que elas acabam ficando um pouco mais escuras, como a gente está vendo aí no círculo, elas vão harmonizar melhor com a cor preta. Porém, as cores, quando tem maior pigmentação de branco, elas vão acabar harmonizando melhor com cores claras. Então, pode ser o branco, pode ser o nude, tá? Porque tem um fator. O nosso cérebro, ele entende uma harmonia quando há uma repetição. Então, se a gente não faz essa repetição de tons dentro do nosso look, a gente acaba criando um ruído de imagem. Então, a gente vai usar tons escuros com cores pretas e tons claros com cores claras. Esse é o princípio. Eu vou matar uma curiosidade, uma dúvida que eu sempre tenho. É uma combinação que eu particularmente não gosto. Sim. Já usei, mas não gosto. Não sei se combina preto e azul. Depende da tonalidade. Se for um azul mais claro, que dentro da pigmentação desse azul tiver bastante presença de branco, ele vai combinar mais com cores claras. Azul, azul escuro, azul marinho. E se for um azul marinho, vai combinar sim com preto. Vai ficar legal. É verdade que o que a gente veste diz muito sobre a gente? Com certeza. E aí, nas combinações de cores, a gente também consegue expressar várias sensações nas pessoas, tá? Uma combinação bem comum, que é muito usada, é a monocromática, que nós combinamos a mesma cor dentro de um look. Então, ela pode ser em tons diferentes, mas vai ser o mesmo tom. Então, a mesma cor de verde, porém em tons diferentes, pode ser o roxo, pode ser o vermelho. Essa combinação, ela acaba sendo um pouco mais elegante, porque no estilo elegante, nós não combinamos muitas cores. Então, o monocromático, ele deixa um pouquinho daquele ar de mistério e ele acaba sendo mais elegante e uma combinação fácil de fazer. Eu acho um estilo muito bonito. Mas aí, a gente pode combinar até três cores, três tons? Podemos. Podemos combinar até três tons diferentes, tá? Dentro da mesma combinação. Porém, tem que ser a mesma cor para ser monocromático. Próximo? O próximo são as combinações análogas, que nós falamos que são as vizinhas do círculo cromático. Essas cores, quando a gente analisa, elas não têm um impacto visual tão grande, porque elas são até um pouco parecidas, tá? Então, elas também vão seguir essa mesma linha do estilo mais elegante, porém, vai comunicar uma maior jovialidade, porque vai ter ali uma combinação de cores, mesmo que seja sutil. Então, todas as cores vizinhas também são cores, combinações harmônicas. Tem mais uma combinação? Temos. Agora, nós temos as combinações complementares, são as combinações opostas do círculo cromático. Essa combinação de cores, ela acaba sendo mais criativa. Então, ela tem um impacto visual muito maior na nossa imagem. Então, quando você realmente quer sair, você quer causar esse impacto, você quer chamar a atenção, essa é uma combinação muito bacana que você pode fazer. E se você tiver um pouco de dificuldade de combinar, porque são cores opostas, você pode escolher cores que tenham a mesma tonalidade. Então, por exemplo, no azul e o laranja, você pode usar um azul escuro com o laranja mais escuro. Ele acaba não ficando tão criativo, mas mesmo assim, transmite esse impacto visual. Agora, tem a tríade, né? Exatamente. E eu trouxe também a combinação tríade, que é uma combinação muito comum, tá? São combinações de três cores, formando um triângulo dentro do círculo cromático. A maioria das pessoas tem um pouco de dificuldade de fazer essa combinação, porque ela já é mais ousada, né? Acaba sendo bastante criativa. Só que daí você pode ousar, por exemplo, colocando uma terceira cor em um cinto, em um acessório, pode ser brinco, colar, bolsa. Dá pra você começar a fazer essa jogadinha também. Exatamente essa pergunta que eu tenho aqui. Por onde começar a usar o círculo cromático? Então, assim, quando você combina duas cores, acaba ficando muito mais fácil, porque normalmente a gente acaba fazendo combinação de duas cores. Mas os acessórios estão aí para complementar a nossa imagem. E os acessórios são de muita importância, porque eles podem realmente transformar o nosso look. Então, você pode acabar colocando uma terceira cor nesses acessórios. Qual o tipo de combinação mais difícil de fazer? Tem a combinação que é o quadro de cores, que ele forma um quadrado dentro do círculo cromático. E aí, acaba combinando quatro cores dentro de um look. Então, é pra pessoas que têm um estilo bem criativo e que gostam bastante de combinar também. Tem mais uma foto? Tem mais uma foto. Pra finalizar, vou explicar um pouquinho pra vocês sobre as cores neutras, tá? O que são as cores neutras? Nós temos o preto e o branco, que eles não são considerados uma cor. O branco, ele é a presença de luz e o preto é a ausência de luz. Então, eles podem ser combinados entre si ou podem ser combinados com as outras cores da maneira que eu expliquei, né? Em tons mais escuros com preto e em tons mais claros com branco. Se nós juntarmos esses dois, nós temos o cinza, que também acaba sendo uma cor neutra e pode ser combinada com as outras cores. E a quarta cor é o nude, que eu já até falei aqui uma vez pra vocês que ele não é uma cor, é um conceito, né? Então, nós colocamos vários tons de marrom, porque cada pessoa tem um nude específico pro seu tom de pele. O pessoal tá perguntando, onde eu encontro um círculo cromático? Eu tenho pra vender, caso alguém tenha interesse, pode entrar no meu Instagram. Eu forneço também pras minhas clientes de consultoria. Mas você acha em vários sites também por aí, na internet tem vários. É bacana ter, né? É bem bacana, porque assim, você já tem todas essas combinações no próprio círculo. Então, você só vai rodando ele e você já cai nas combinações certas. E aí você já pode ver as tonalidades. É algo, assim, indispensável pra quem quer combinar as cores. Gostei, obrigada. Imagina, obrigada a você, eu que agradeço.